Oi pessoal, meu nome é Ana Laura Chaves e eu sou a representante de Minas Gerais no programa Jovem Senador de 2023. Estou aqui no Senado Federal, que na verdade é a biblioteca, e estamos aqui, uma pausa nos trabalhos. A experiência de estar participando desse projeto incrível está sendo muito boa, porque além de trazer essa educação política na nossa vida, de certa forma também traz uma mudança de algumas ideias, que às vezes a gente tem sobre a política, ideias negativas, e a transformação disso é muito bom. A gente entende melhor do processo político, entende a importância disso, a importância de estar sempre por dentro da política. Além de todos esses benefícios que eu citei, também está sendo muito bom, porque a gente está tendo contato com realidades diferentes, já que é um jovem por estado do nosso país. Então a gente entra em contato com realidades diferentes, com culturas diferentes, o que também muda muitas ideias, e muda muita coisa na nossa mente. No caso, hoje, e também ontem, a gente à tarde estava trabalhando em comissões, que isso faz parte do processo legislativo, comissões temáticas, onde nós, os 27, foram distribuídos em 9, cada comissão, para discutir os projetos de lei. Então é a arte do consenso, não existe nada individual, é aquela coisa de discussão, cada um apresenta o projeto que tem, a gente tem a aprovação ou não dos consultores também, que nos ajudam em todo esse processo. E os trabalhos estão indo bem, a gente já está conseguindo formular o nosso PL, que eu estou na comissão de educação, da Cecília Meirelli, e está bem encorpado já, estamos quase terminando o nosso PL, e depois, na sexta-feira, vai haver a votação dos projetos de lei. E basicamente é isso. Agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de viver tudo isso, de representar o meu estado, e espero que eu possa representar bem, né? É isso, muito obrigada.